Música Tudo bom pessoal do Portal da Ilha da URBAN TV A gente está aqui com a Sandy E mais uma vez ela está de volta aqui em Floripa A gente vai conversar um pouco com ela sobre esse novo projeto Nós Vozes Sandy, você fez uma escolha de todos os artistas e tal Mas eu queria saber as cadeiras Como que você fez a escolha das cadeiras Para cada artista Cada artista tem uma particularidade Alguém te ajudou Por exemplo, o Lucas te ajudou escolhendo o Chororó Alguém te ajudou a escolher a do Lucas Que foi a tua língua que passava Foi assim, a gente fez uma pesquisa Eu pedi para a produtora que fez os vídeos, a Galgassini Para eles fazerem uma pesquisa de todos os artistas Sim, óbvio que não, meu pai, meu marido Porque eu conheço todos os que eu conhecia bem Quem estava trabalhando ali comigo eu conhecia os dois muito bem E aí a gente mandou para os decoradores Para eles fazerem então uma pesquisa das cadeiras E me mandarem para eu poder escolher Entre essas que eles tivessem selecionado E aí de acordo, às vezes chegavam Algumas fotos e falavam Mas ainda não temos a cadeira do Tiaguinho, por exemplo Aí eles iam fazer novas pesquisas E me mandavam novas fotos das cadeiras E aí eu olhava e selecionava aquela que eu achava mais a cara Eu pedia opinião às vezes para o Lucas Eu pedia às vezes para a minha mãe Porque ela também é bastante ligada em decoração E eu queria saber, traduzir um pouco assim Essa pessoa, a personalidade dela e a música dela Nesse objeto que é como para que ele fosse um símbolo daquilo E acabou virando a cadeira um símbolo desse projeto E um símbolo de cada um dos artistas que participou A do Lucas eu procurei outras cadeiras Mas assim, outras poltronas Mas eu não conseguia achar a cadeira perfeita assim para ele Porque como eu conheço muito Sei todas as nuances de personalidade Então aí depois, no finalzinho Eu cheguei à conclusão de que só poderia ser A minha cadeira de amamentação Porque eu sabia que ia ser uma surpresa para ele Que ele ia ficar feliz e ia se sentir representado A do meu pai eu peguei da casa da minha mãe Porque eu não achei nenhuma outra poltrona Que tivesse tão a cara dele Aquela coisa mais rústica assim De couro e madeira Muito ele, muito simples assim Entre aspas Mas ao mesmo tempo Uma certa pompa assim De um cara que está muito patrão na vida No sentido de que já passou por tudo Já, né Tem uma carreira, uma trajetória tão bem sucedida e tal E aí eu queria que ele representasse os dois lados dele Esse cara muito simples Muito orgânico, natural assim Do couro e da madeira Mas também um cara que passou por muita coisa De estar no topo da vida ali Muito bem, né Então assim, foi muito interessante esse processo Que bacana E a outra Você está aí quase 30 anos de carreira 30 anos de carreira desde o início Você já trabalhou sempre com a sua família Mas agora você mudou de lado No processo de trabalhar com a família Você está trabalhando com o Lucas Na produção E agora você produziu e dirigiu o seu pai Como que foi essa experiência para você? Nossa, foi muito diferente Trabalhar com o Lucas Eu já trabalho desde antes de começar a carreira solo Então já estou acostumada, né E é sempre muito gostoso Estou acostumada a trabalhar com ele Mas às vezes tem uns atritos, assim Que não são muito bem-vindos, né Que a gente tem que resolver e tal Para não deixar afetar a nossa vida pessoal também Então é um desafio, né Lidar com isso Mas é muito bom A gente se entende com isso também No trabalho A gente muito mais se entende do que se desentende Então acho que até acaba contribuindo um pouco para a união do casal E dirigir o meu pai foi muito diferente para mim Eu já tinha... Ele me pede opinião às vezes Ele me pede dicas, assim Porque ele respeita muito o meu trabalho Ele respeita muito como artista Então ele gosta de ter minha opinião Mas, assim, dirigir propriamente dito Eu nunca tinha feito, né E aí eu fiquei feliz, assim Porque ele foi super tranquilo Muito fofo, assim Ele é meu pai, né Foi uma coisa que ao mesmo tempo é natural E ao mesmo tempo é maluca, assim Meio estranho Mas foi muito, muito bom Que bacana Que a gente tem que ser feliz Que a gente tem que ser feliz Que a gente tem que ser feliz E aí